Bom dia, estou aqui na Liberdade. Estou tentando gravar essa matéria para o canal do YouTube do meu amigo Eliezer. Bem, Eliezer, como eu havia te prometido, eu estou aqui tentando gravar um pouquinho. Estou na rua Galpão Bueno e vou tentar te mostrar um pouco da Praça da Liberdade. Estou, na realidade, no bairro da Liberdade, que é um bairro típico, conhecido como bairro típico dos japoneses. Porém, há vários comércios japoneses, chineses, coreanos e algumas outras nacionalidades. Porém, vou te mostrar um pouquinho disso aqui hoje para você que quer conhecer São Paulo. Não deixe de conhecer o bairro da Liberdade, pois é um bairro típico e tenho certeza que você irá gostar. Aparelo para fazer o macarrão de legumes. Aparelo para fazer o macarrão de legumes. Feira da Liberdade, bairro da Liberdade, estou aqui na rua em Galvão Boêmio, gente, é muito lindo. E o dia hoje está um dia 5. Maravilhosamente lindo, ensolarado, muito lindo. Muita gente linda. Tenho certeza que você que vir a São Paulo irá gostar. Pois é um local muito lindo, tem muito para ver, inclusive tem a culinária diversificada. Tem muito para ver. Aqui o Jardim Oriental, com esses, né, da Cátia. Muito lindo, tem os lagos com escarpas. O Jardim Oriental, com esses, né, da Cátia. Tem várias bancas com produtos artesanais. Agora eu estou caminhando em direção à Praça da Liberdade, como você pode ver. É um bairro típico, a decoração, né, típica, assim, japonesa. Onde você encontra vários descendentes, né. Porém, é um bairro onde é muito visitado por pessoas de vários países. E, se vocês querem ver com a Cátia. E, se você quiser ver, é verdade. O Jardim Oriental, aqui, não tem nada de mais, é que você, não tem nada de mais. Estou chegando exatamente aqui agora na Praça da Liberdade. Aqui temos um cofim, esteixo, aqui temos algumas iglarias para frustração. Aqui fica próximo ao metrô, a estação, o metrô Liberdade. O restaurante Liberdade, São Paulo. Aqui tem algumas banchas, onde vocês poderão gostar um pouco das, alguns pratos típicos, né? Gente, está muito quente. Hoje está um típico dia de verão, mesmo já estando no outono. Estamos aqui aproximadamente... Deixa eu verificar aqui para mostrar para vocês melhores. Melhor, 30 graus, como vocês podem ver. Aqui algumas bancas, onde eles vendem diversos produtos, né? Desde bijuterias, a... Aqui agora eu estou no meio da muvuca, onde tem as bancas, onde eles vendem pratos típicos. E a copa, hot coals, pastel, caldo de cano, sucos naturais. Estou bem no meio da praça da Liberdade, Feira da Liberdade. Hoje é uma feirinha típica, que tem os finais de semana. Veja que tudo é maravilhoso. Então, você que vier a São Paulo, seja qual país que você vier, venha à Liberdade. Venha degustar. Quanto à segurança, não precisa se preocupar. Sempre bem... Tem policiamento ostensivo, tem segurança. Então, não precisa se preocupar quanto a isso. Dá para vir, tranquilos. Conhecer, passear. Então, gente, é isso. Aqui, um pouco, como eu prometi, da feirinha na Praça da Liberdade. Então, para vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estiverem. Boa sorte para todos que vieram até aqui. Aqui, agora, estou encerrindo. Na verdade, minha tia, ela é católica, mas eu ainda... Isso aqui, gente, chama-se bonsai. Muito linda, né? Muito linda. Tem uma cultura, gente, para deixar também. Olha, aqui, daqui a gente faz essas procuridinhas, né? São plantas e miniaturas que são cultivadas e algumas dão até frutas. Vem aqui, Avenida Liberdade. Encerrando. Tchau, gente. Tchau, meu amigo. Bora, deixa eu finalizar. Tchau. Bem, Elis, aqui é uma vista da Praça da Liberdade. Estou aqui em frente à estação do metrô. E... Finalizando, ok? Tchau, meu amigo. É a saída do metrô da Liberdade, que dá acesso ao meio da praça. Tá, mas já dá até dois. É a fala do metrô do Getú, aí temos um ditado. Tchau, meu amigo Boa sorte aí Espero que tenha colaborado um pouco com você Tchau, boa tarde Tchau